Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. A fronteira terrestre brasileira possui cerca de 17 mil quilômetros de extensão, inclui 11 estados e se comunica com 10 países vizinhos. Isso sem falar na fronteira marítima, que é de aproximadamente 4,5 milhões de quilômetros quadrados. A faixa de fronteira é considerada fundamental para a defesa do território nacional. Para fortalecer a prevenção, o controle, a fiscalização e a repressão aos delitos transfronteiriços, o governo federal criou o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. É um trabalho que envolve diversas áreas e por isso hoje recebemos aqui no Brasil em Pauta, dois convidados. O secretário de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional do Gabinete de Segurança Institucional, Brigadeiro do Ar Aris Soares Mesquita. Seja muito bem-vindo aqui ao Brasil em Pauta, Brigadeiro. Obrigado, Paulo. Cumprimento os telespectadores do Programa Brasil em Pauta e agradeço a oportunidade de poder mostrar o trabalho que o governo federal está fazendo em prol das nossas fronteiras. E também o coordenador-geral de fronteiras da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Eduardo Bettini. Obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta, Eduardo. Eu que agradeço, Paulo. Secretário, o senhor poderia começar explicando para a gente que órgãos estão no Programa de Proteção Integrada de Fronteiras? Bem, Paulo, o nosso PEPIF, o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, conta com nove órgãos. O GSI, a ABIN, quatro órgãos do Ministério da Justiça, que é a Senas, PCOP, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério das Relações Exteriores, a Receita Federal e o Ministério da Defesa. Além deles, nós temos três órgãos que são convidados a comparecer a todos os nossos eventos, que é a Comissão Nacional de Segurança dos Portos, a Comissão de Desenvolvimento Integrada de Fronteiras do Ministério do Desenvolvimento Regional e ainda o Ministério Público Federal. Eduardo, no começo do programa, na abertura aqui, eu citei essa extensão de quase 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres brasileiras. Nessa extensão toda, existe uma região, uma área mais sensível? Na realidade, a gente não escolhe áreas mais sensíveis dentro do programa que a gente vem desenvolvendo no Ministério da Justiça. A nossa intenção é dar atenção para todas as áreas. O que nós temos são áreas extremamente diferentes. São maneiras, são abordagens distintas que nós estamos dando para as regiões. Mas não dá para escolher, para priorizar uma área em detrimento da outra. Todas são importantes, toda extensão de fronteira do nosso país é importante. Secretário, o que o PEPIF traz de inovação em relação a outros programas que já existiram no Brasil no passado nessa questão de proteção, prevenção a crimes na região de fronteiras? As principais inovações do PEPIF são, por um caso, três pontos principais. Primeiro, a governança sendo feita de uma forma um pouco mais centralizada. Ainda um olhar de fronteiras do Brasil, não só da fronteira terrestre, mas se existe a preocupação com a fronteira marítima e a fronteira aérea. E um terceiro ponto, que para a gente realmente é muito importante, é essa maior integração com os países vizinhos. O PEPIF, além disso, ele procura chegar mais à ponta da linha, às cidades de fronteira e um trabalho mais integrado com os estados. São 32 cidades gêmeas. 33 agora, com a Cássia sendo colocada como cidade gêmea. Então, nós procuramos fazer uma atuação e ver qual é o problema que nós temos na ponta da linha. E, a partir daí, especificar ações dos nossos órgãos de segurança pública. Então, é um programa diferenciado nessa linha. Mas é importante lembrar, Paulo, que sempre o governo brasileiro teve preocupações com a faixa de fronteira. Até porque o Brasil é um país continental. E vários programas já foram feitos, cada um com seu sucesso no seu período, na sua época, mas com alguns acertos que precisavam ser realizados. Esses acertos foram consolidados em acordos do TCU como sugestões e o governo federal resolveu implantar um novo programa, que é o PEPIF, focalizado e procurando fazer ajustes nesses pontos focais que eu coloquei na governança, trabalho com os países vizinhos e ainda, especialmente, essa questão das fronteiras marítimas e aéreas. Eduardo, quando a gente fala em crimes transnacionais, quais seriam eles? Quais são os mais problemáticos? Temos, principalmente, o contrabando, contrabando desde produtos eletrônicos, contrabando de cigarro, que é um problema muito grande que a gente tem atualmente, tráfico de drogas, armas e munições. Mas, na área de fronteira, a gente tem, dependendo da região, a gente tem alguns problemas também regionais, por exemplo, crimes ambientais, retirada de madeira do país e envio para outros países, enfim. A gente tem diversas espécies de crimes, mas, principalmente, contrabando, tráfico de armas, drogas e munições. E como que o programa Vigia, que é um programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, compõe o programa de proteção integrada de fronteiras? Isso. Nós costumamos dizer que o Vigia é um braço operacional do PIPIF. É uma maneira fácil de se entender como o Vigia se posiciona dentro desse plano que é muito mais estratégico, muito mais amplo, que é o PIPIF. O Vigia, ele tem, possui três eixos principais, que são operações, a gente tem a operação Horus acontecendo em alguns países, em alguns estados, em cinco estados do país. Existe um outro eixo, que é a capacitações e a parte de aquisições e inovações tecnológicas, que a gente vem trabalhando dentro do programa Vigia. Para você ter uma ideia, Paulo, dentro do PIPIF, nós temos 42 planos de ação. Desses 42 planos, o Vigia está alinhado com 23 deles, sendo que em nove desses planos, em mais de um eixo. Então, nós somos um braço operacional e o nosso objetivo é dar um pouco mais de... Deixar as ações do PIPIF um pouco mais cinéticas, deixar as ações um pouco mais... Um pouco mais rápidas acontecendo no terreno. E já existem resultados? Muitos resultados. Nós iniciamos o programa, o choque operacional, a fase operacional do programa, dia 15 de abril, numa experiência piloto no Paraná, na região de Guaíra, onde nós integramos uma equipe da Polícia Federal e uma equipe de uma unidade local chamada Cobra, do BPFON, da Polícia Militar. Essa equipe, ela conseguiu bloquear a face norte do rio, da ponte Ayrton Senna, do rio Paraná. E para você ter uma ideia, Paulo, antes de iniciar essa fase operacional, nós fizemos uma contagem, fizemos uma série de missões de reconhecimento, quando eu falo nós, as unidades policiais e militares, o exército participou disso também, fazendo a contagem das lanchas que passavam. E passavam, em média, 200 lanchas. Tem relatórios que, em seis horas do período noturno, passaram 219 lanchas. Cada lancha dessa leva em torno de 700 quilos de contrabando, drogas, armas e munições para dentro do território nacional. E isso aí dá um volume de 150 mil quilos dia. Se nós transformarmos isso aí só em cigarro, mas tem mais coisa, tem eletrônicos, tem remédios, remédios falsificados, remédios contrabandeados, drogas, armas, munição, se transformarmos só em cigarro para ficar mais fácil a conta, dá um volume bloqueado até hoje de 4 bilhões e meio de reais que deixaram de entrar para contabilizar para as organizações criminosas. Então, foi um baque que as organizações criminosas receberam na sua capacidade financeira. E nós sabemos que a capacidade financeira, ela é um componente muito forte do crime. Nós temos que tirar a capacidade financeira, desmonetizar as organizações criminosas. Paulo, nessa linha, eu acho impressionante, os resultados estão sendo obtidos pelo governo federal, especialmente nas ações do Ministério da Justiça, porque em recente publicação do Ministério da Justiça, a gente tem números que mais de 21% da taxa, mais de 21% da taxa de homicídio já foi reduzida no país. Isso, logicamente, né, Betinho, isso é reflexo das ações que acontecem na fronteira. Nos seis primeiros meses desse ano em relação aos seis primeiros meses do ano passado. Exatamente, e isso aí é um reflexo do que está sendo feito pelo governo federal nessa ação contra o crime. Os reflexos são bastante significativos. Além das operações que foram citadas, eu queria falar sobre as operações Ágata, que são coordenadas pelo Ministério da Defesa, mas da mesma forma, com integração dos outros órgãos que são componentes do PEPIF. Nós temos hoje mais operações Ágata, todas na faixa de fronteira, que estão empregando menos recursos, elas não são operações longas, mas são pontuais. Um trabalho muito mais intenso de integração e de inteligência. Os resultados têm sido muito melhores do que foram no ano passado. O senhor comentou essas três grandes dimensões do PEPIF, e a gente falou um pouquinho dessa questão do desenvolvimento regional dessas cidades. O senhor me atualizou, são 33 cidades gêmeas. A questão do desenvolvimento regional, da participação da comunidade, das pessoas que estão ali na construção do PEPIF também existe, também é levada em consideração? É sim, Paulo. Nós temos, desde a sua criação, fizemos diversas visitas a pontos de fronteira com a nossa equipe, especialmente aos gabinetes de gestão integrada de fronteiras. Então, cada estado tem seu gabinete. Nesse gabinete existem câmaras temáticas que contam com a presença da população. Nós fomos, para vocês terem uma ideia, nós fomos do ano passado para cá, a Santana do Livramento, que é a cidade de fronteira, Foz do Iguaçu, fomos a Cáceres, a última cidade gêmea, Porto Velho, Rio Branco, fomos ao estado de Rorama, fomos ao Oiapoque, estamos indo na semana que vem a Tabatinga. Então, nós vamos na ponta lá para saber a realidade e conversar com os órgãos de segurança pública quais são as principais demandas. E também vemos, junto com a sociedade, o que nós podemos fazer para melhorar essa segurança. Além dessa área terrestre, também vamos na área, na nossa área marítima. Então, visitamos do ano passado para cá, o Porto de Paranaguá, Porto de Itajaí, Porto de Itaguaí, Porto de Santos, o maior de todos, Porto do Rio. Enfim, procuramos ver o que podemos fazer para melhorar a questão da segurança, integrando as ações dos vários órgãos federais. Eduardo, e como que entra a questão do Fusion Center? Porque a gente fala de integração, fala um pouquinho de inteligência, mas tem que ter alta tecnologia também nesse monitoramento da fronteira. O Fusion Center, ele traz as três coisas de uma vez só? Sim, sim. O Fusion Center é um nome, ainda um nome provisório, que é o Centro Integral de Operações de Fronteira. É um projeto prioritário do Ministério da Justiça. Ele vem para resolver muitos problemas em relação à integração. O Fusion Center, ele cria um ambiente, que a gente chama de consciência compartilhada entre as instituições, possibilidade de trocar informações, muito rápido, de compartilhar provas, muitas vezes, para a instituição processual. E também, ele possui uma capacidade também de servir como o que nós chamamos de Centro de Comando e Controle Regional. Junto com o Fusion Center, nós estamos implantando na região do Paraná um sistema de comunicação, comando e controle, em parceria com o Exército Brasileiro, onde nós vamos ter o Fusion Center como um centro de comando que vai se estender de Foz do Iguaçu até a Querência do Norte, entrando ali na região de Naviraí e Mundo Novo, uma área de praticamente 400 quilômetros linear, pegando todo o lago de Itaipu. Além disso, existe uma coordenação muito grande com outros estados, e, inclusive, outros países para enviarem representantes para o Fusion Center. Então, com certeza, vai ser uma experiência que vai ampliar muito a capacidade integradora na região de fronteira. Eu digo que o Fusion vai impactar não só a criminalidade local, mas nacional e com muitos reflexos internacionais. Muita coisa que acontece, acontece na região de fronteira. A gente sabe que a tripla fronteira é uma região muito movimentada nesse sentido, com ramificações do mundo todo ali naquela área, e que o Fusion Center, com certeza, vai ser uma grande ferramenta para a segurança pública, inclusive para a defesa. Dentro dos grupos de trabalho do Fusion Center, a gente tem a participação do Ministério da Defesa também. De volta com o Brasil em Pauta, hoje com dois entrevistados, o secretário de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional do Gabinete de Segurança Institucional, Brigadeiro do Ar, Ari Soares Mesquita, e o coordenador-geral de Fronteiras da Secretaria de Operações Integradas do Ministério de Justiça e Segurança Pública, Eduardo Bettini. Como está sendo essa cooperação com os países sul-americanos no PEPIF? Paulo, a cooperação internacional, como nós já dissemos, ela é fundamental. Tão importante ela é que ela foi colocada como um dos objetivos estratégicos do nosso programa. Essas ações, elas são desenvolvidas especialmente pelo MRE, mas por vários outros órgãos federais no nível pontual. O MRE faz parte do nosso comitê executivo, então ele tem trabalhado assiduamente em procurar destreitar essas relações, especialmente nessas áreas de segurança. Eu acho alguns exemplos bem específicos do assunto, o Bettini pode até passar para vocês, de ações que estão acontecendo com os países. Eu queria deixar claro que para o governo federal, todos os países são importantes nesse momento. A gente precisa estreitar as relações, especialmente nessa área de segurança e defesa. O que nós temos aí nessa cooperação, em termos práticos? Em termos práticos, o Brasil está tentando, está trabalhando na realidade para construir junto com os outros países um acordo de cooperação policial, que é uma demanda muito antiga dos policiais. Veja bem, Paulo, imagina numa região de fronteira, um policial, por exemplo, que está perseguindo um criminoso e o criminoso entra no outro país. Então, o que ele faz? Ele tem que parar e o criminoso conseguiu a liberdade. Então, esse tipo de coisa está sendo discutida, está sendo tratada nesse acordo. E o objetivo é construir protocolos de atuação que possibilitem essa situação. Nas faixas de fronteira? Isso, nas faixas de fronteira. Que são 150 quilômetros de cada lado do Brasil e do Paraguai, por exemplo? Cada país, ele tem um... Ah, são faixas diferentes. Ah, que interessante. Essa é a nossa legislação. No caso do Brasil, a faixa de fronteira são 150 quilômetros. Mas isso é coisa... Nos outros países, podem variar? Pode variar. E, com certeza, no acordo, essa faixa, essa possibilidade, a gente está falando do Hot Per City, da perseguição à quente, vamos traduzir assim de uma maneira bem crua, mas, com certeza, vai ser limitada, como existe já a possibilidade de um acordo do Brasil com o Uruguai, mas o fato é que está se trabalhando, possibilidade de fazer investigações, de troca de informações de uma maneira um pouco mais ágil, isso tudo está sendo trabalhado no âmbito do Ministério da Justiça pela assessoria especial internacional, a Cinti, que está construindo, junto com as outras secretarias, as outras instituições, os outros órgãos, essa minuta de um acordo de cooperação. E lembrando que o Brasil ocupa a presidência pro-têmporo do Mercosul. Então, é um momento ideal para nós apresentarmos essa demanda antiga e poder concretizar esse instrumento que é tão importante para quem opera em área de fronteira. E também está sendo planejado uma cooperação e um encontro entre ministros da Justiça do Mercosul? Exatamente. Está planejado para acontecer agora, no mês de novembro, na cidade de Foz do Iguaçu, onde, com certeza, esse assunto vai ser tratado e outros assuntos também relacionados à integração, que é um desejo de todos, Paulo. A gente percebe que não é só uma questão do Brasil, mas nós conseguimos observar outros países que têm buscado essa integração de uma maneira muito intensa. Te dou um exemplo agora. A gente está construindo uma operação conjunta com a Bolívia. O Paraguai vem fazendo operações de erradicação dentro do Paraguai, com a ajuda da própria Polícia Federal Brasileira, que opera lá dentro, com aeronaves e pessoal. Isso tem causado um impacto muito grande no comércio de maconha, de entorpecentes, principalmente a maconha, que é produzida em solo Paraguai. Então, a gente percebe que, de modo geral, esse engajamento dos países, essa busca pela integração tem aumentado. O senhor falou dessa questão do Ministério das Relações Exteriores, está no PPIF. E a gente pode fazer um raciocínio no sentido de que o PPIF é uma produção original brasileira ou também decorre dessa interlocução com outros países aqui da América do Sul, modelos que já existem em outras nações. Como é que foi a criação do PPIF? É uma originalidade brasileira ou tem inspiração também em outras nações? Como é que isso é tratado no programa? Basicamente, é uma coisa, é um produto do Brasil. Ele foi inspirado nas políticas anteriores que nós tivemos e foi incrementado com ações que visualizamos que tinham lacunas, que precisavam ser complementadas. Então, essa colocação do Ministério das Relações Exteriores foi muito importante nesse contexto, porque aproxima mais os países vizinhos do trabalho que o Brasil quer fazer. Eu entendo que isso aí é um produto brasileiro, um estudo brasileiro, uma política brasileira, que até serve de inspiração para outros países aqui vizinhos na América do Sul. Agora, também um outro dado interessante é do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras que mostra essa lucratividade do cigarro contrabandeado do Paraguai para o Brasil, que pode superar 200%. É isso, Eduardo? Sim, sim, pode superar, tranquilamente. E tem uma cadeia de crimes envolvidos? Isso. O cigarro, ele possui uma cadeia criminosa, uma cadeia criminal de 22 crimes associados. Esse é um exemplo prático que a gente está dando para o telespectador entender. Então, imagina assim, o cidadão que foi lá e comprou um maço de cigarro e acendeu um cigarro para o Paraguai. Ali tem crime fiscal, que são tributos que deixaram de ser pagos para o país, no caso do... que é um crime grave. Existem os crimes associados, que nós chamamos de crimes de sangue, homicídios e outras espécies de crimes por conta das brigas entre as facções. Existe um... Eu estava vendo uma reportagem de um jornal do Rio de Janeiro em que as organizações criminosas, elas... O cigarro que é vendido no Rio de Janeiro, ele... Só a questão fiscal dá um prejuízo de 375 milhões de reais ano. Isso na cidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, um outro exemplo, os veículos que são utilizados no contrabando. O contrabando de cigarro, ele é um pouco diferente do... Por exemplo, do tráfico de drogas, porque ele requer um volume muito grande. Então, são caminhões, são veículos grandes e em grande quantidade. São pacotes? São pacotes, são caixas, né? Cada caixa leva... Carrega 500 maços de cigarro, né? São 50 pacotes, cada pacote com 10 maços. E são carretas, são caminhões. E as caminhões, eles são, via de regra, roubados e furtados. Existe uma cadeia que é acionada também, que existe paralela ao crime do cigarro, que é a cadeia que executa esses roubos e esquenta esses veículos, né? Que adultera a chassi, que produz documentos falsos. Existe a corrupção, que é associada. É um crime que tem uma capacidade de conmover muito grande, porque envolve altas cifras, né? Então, é uma cadeia muito grande. São 22 crimes associados com o cigarro que o cidadão foi lá, Paraguai, ou contrabandeado de outros países. Não é só o Paraguai. Existe cigarro produzido, existe cigarro pirateado produzido no Brasil também, e contrabandeado de outros países. Até cigarro coreano já foi pego aqui no Brasil. Mas é uma cadeia muito grande de crime que influencia também outros crimes, com certeza, né? Está relacionado, por exemplo, às organizações criminosas, muitas vezes são as mesmas do tráfico de drogas. Quando eu trabalhava na atividade FIM, na atividade na área policial, na região, no interior do Paraná, nós saímos para... Um exemplo só, né? Nós saímos para prender uma carreta de cigarro. Todas as informações eram de que era uma carreta de cigarro. Quando nós abrimos a carreta, tinha sete toneladas de maconha. Aí, nas investigações, nós descobrimos que o quê? Era a mesma logística. Era a mesma cadeia logística que tanto transportava o cigarro quanto a droga. Então, está tudo muito... realmente associado. Bom, você falou agora de cigarros sul-coreanos no Brasil. Bom, eles só podem ter chegado ou pelo mar ou pelo ar. O Programa de Proteção Entregada de Fronteiras também trabalha com a questão da fronteira marítima e aérea. Como que essas duas fronteiras estão sendo tratadas no programa? As três fronteiras são muito diferentes, né? Então, eu tive a oportunidade de visitar o Porto de Santos, o Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Itaguaí, e a gente vê que a realidade é completamente diferente, né, Betinho, da fronteira serrestre. O volume de material é muito maior. Então, dados do ano passado, a Polícia Federal foram apreendidas 38 toneladas de cocaína saindo dos portos brasileiros, a maioria do Porto de Santos. Já tem informação que esse ano essa apreensão vai ser muito maior. E eu acho que não significa que está passando mais material, mas sim que os órgãos estão fazendo uma fiscalização mais efetiva e estão gerando produtos muito melhores para a segurança do país. Estão mais atuantes. Mais atuantes. Por outro lado, também entra o material no Brasil, né? A cocaína não vem do Brasil pelos portos, ela sai do Brasil pelos portos, mas esses outros produtos chegam pelos portos brasileiros. Há armas, por exemplo. Há armamento e outros materiais contrabandeados. A atuação integrada está sendo efetiva nesse aspecto, de procurar juntar todos os órgãos da administração pública federal relacionados à segurança pública para poder fazer um trabalho mais eficiente. Nos aeroportos também acontece. Então, nós temos saída de drogas, cocaína, e as apreensões acontecem regularmente, especialmente em Guarulhos. Os Guarulhos teve um volume de quase duas toneladas de cocaína apreendida no passado. Que é o maior aeroporto do país, tem mais movimento de aeronaves internacionais. Então, o Brasil tem grandes aeroportos na América Latina, né? Metade dos grandes aeroportos na América Latina está no Brasil. Dificulta ainda mais o nosso trabalho e ele é muito visado. Mas nos aeroportos também entra muita coisa que a gente não gostaria que entrasse. Por exemplo, as drogas sintéticas, né, Betine? Tem sido uma frequência muito grande, tem sido observado isso. E a saída de material, além de cocaína, outros produtos que estão saindo do Brasil, como o ouro e outras coisas que nós não gostaríamos que acontecessem. O trabalho é muito intenso nessas duas áreas. É diferente do trabalho da fronteira terrestre. Agora, o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, ele tem o objetivo de criar três documentos. A Política Nacional de Fronteiras, a Estratégia Nacional de Fronteiras e o Plano Nacional de Fronteiras. Como é que estão esses três grandes documentos aí, a criação desses três grandes documentos? Bem, Paulo, um dos produtos principais do PEPIF é desenhar essa Política Nacional de Fronteiras, né? Ela vai nortear as ações que o Brasil deve ter em relação às fronteiras terrestres, marítima e aérea. Nós já temos no Brasil uma Política Nacional de Segurança Pública, uma Política Nacional de Inteligência, uma Política Nacional de Defesa e, recentemente, foi assinada a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Fica um vácuo de como trabalhar fronteira. Cada uma delas pensa em fronteira, mas agora nós teremos uma Política Nacional de Fronteiras que vai pensar nas fronteiras, dialogando com essas outras políticas que já existem. A nossa ideia é que essa política já esteja encerrada, o trabalho é bem extenso, nós estamos ouvindo vários setores da sociedade para poder fechar esse documento, mas imaginamos que até meados do ano que vem essa política vai estar já na mão do nosso presidente para ser analisada e levar nos canais competentes para sua publicação. Depois da política pronta, a política vai dizer o que deve ser feito. A estratégia e o plano derivam da política. A estratégia é feita logo em seguida, mostrando como deve ser a atuação do Estado para fazer aquilo que deve ser feito. E os planos serão específicos para cada área de atuação. Muito bacana. A conversa foi muito boa. Eu agradeço a participação do senhor aqui no Brasil em Pauta, trazer esses esclarecimentos ao nosso telespectador. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Foi um prazer estar aqui com os senhores. Eduardo, a mesma coisa em relação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. É uma das áreas mais sensíveis do Ministério hoje na questão de fronteiras, né? Sim. Tanto que foi criada uma secretaria de operações integradas e uma coordenação específica para fronteiras que não existia antes. Muito obrigado pela participação aqui conosco também. Obrigado, Paulo. Eu conversei com o secretário de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional do Gabinete de Segurança Institucional, Brigadeiro do Ar, Ari Soares Mesquita e o coordenador-geral de fronteiras da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Eduardo Bettini. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Acompanhe o nosso próximo programa. Acompanhe o nosso e... ... ...